Olá amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal Um Como Kids. Vejam o que vos trouxe hoje. Temos uma super caixa de plasticina Play-Doh. Nesta caixa, como podem ver, podemos encontrar muitas cores diferentes. Temos todas estas que estão aqui por cima, que podemos ver nos buraquinhos. E ainda temos mais umas quantas aqui em baixo. Com estes potes de plasticina, podemos fazer um monte de criações diferentes. Podemos fazer bonequinhos, animais, números, formas, tudo aquilo que quisermos. Vamos dar a volta e ver a parte de trás da caixa. Temos os mesmos animais. E se virem na parte de cima, dá para ver as cores que temos dentro. Um papótamo, um crocodilo, um sol, uma nuvem, um elefante, um urso. Exemplos de coisas fantásticas que podemos fazer com esta plasticina Play-Doh. Se concordarem, vamos abri-la juntos e ver que cores é que esta caixa tem. Temos estas e ainda temos as de baixo. Lilás, laranja, verde, clarinho, amarelo, clarinho, castanho, clarinho e azul, ainda mais claro. Vamos tirá-las do cartão e vamos vê-las por dentro. Aqui temos a plasticina Azul. Vou tirá-las todas e depois explico cada uma delas. Vamos pô-las aqui um bocadinho mais longe e vamos começar a vê-las uma por uma. Aqui temos a plasticina Azul. Vou mostrá-la. Aqui está. Este tom Azul é muito giro. Muito bem. Continuamos. Aqui temos a plasticina Branca. que é boa para fazermos nuvens, bolos. Estas plasticinas são muito fáceis de moldar. Aqui temos o cor-de-rosa fluorescente, que é uma cor que eu gosto muito. Uau, vê? Que cor bonita. É meio fluorescente, não é? Gosto muito desta. Vamos pôr esta aqui e vamos à próxima. Aqui temos um lilás bem clarinho. Vamos abrir. As cores são sempre praticamente iguais às da tampa, para quando abrirmos o pote não nos enganarmos. Também gosto deste lilás. Muito giro. Vamos pôr aqui. E aqui temos um laranja. Um laranja bem clarinho. Também meio fluorescente. Que giro. Com este podíamos fazer uma abóbora, ou uma laranja, uma cenoura. Muito bem. Vamos pô-la aqui. Aqui temos um amarelo muito clarinho. Muito giro esta cor. Gosto muito destas cores. Não saberia qual escolher. Aqui temos outro lilás, um bocadinho mais vivo do que o outro. Uau, que cor tão brilhante. Muito bem. O que mais? Aqui temos um azul bem clarinho. Muito giro também. Muito giro também. Aqui temos o outro amarelo. Que é mais carregado, mais vivo do que o outro. Com este podíamos fazer um sol, uma banana. Vamos pôr-lo aqui. O que mais? Agora temos este tom de verde, meio tropical. Muito bonito. Este é resistente. Não quer sair. Ah, já está. Muito giro esta cor. Ainda temos este verde, que é fluorescente. Gosto muito destas cores fluorescentes. Muito bonita esta cor. Muito bem. Vamos pôr aqui. E por último, temos o castanho clarinho. Este castanho clarinho poderia ser chamado de café com leite. Parece que tem o mesmo tom. Parece mesmo. Bem, se concordarem, podemos terminar com algumas coisas feitas com plasticina. Que cor querem? Vamos usar o amarelo. Vamos abrir. Tiramos um bocadinho. É muito molinha. Muito fácil de moldar. Com um bocadinho de amarelo, podemos fazer uma fruta. Que fruta podemos fazer com amarelo? Um limão. Um limão. Uma banana. Vamos fazer uma banana. Vamos tentar fazer uma banana. Ver se sai bem. Vamos dando forma. Muito bem. Vejam, já está. Fizemos uma banana. Com o Play-Doh amarelo. O que mais podemos fazer? Vou escolher esta cor, que é a minha preferida. Desmontamos a torre. Com esta cor, podemos fazer um coração. Por exemplo, tiramos um bocadinho. Mais um pouco. Vamos começar por fazer uma bolinha. Agora, achatamos. E vamos dando forma. Vamos ver se sai bem. Aqui deste lado. Muito bem. Está a começar a aparecer um coração. Muito bem. Viram? Já está. Gostam? Muito bem. Eu também gosto. Vamos guardar a plasticina. E já está. Isto é só o início. Não se esqueçam que com estas plasticinas podemos fazer coisas infinitas. Algumas podem ser mais complicadas, outras mais fáceis, mas podemos fazer qualquer uma. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dar um gosto se tiverem gostado. Partilhem-no com os vossos amigos e subscrevam o nosso canal, o Mocomo Kids. Vamos continuar a fazer vídeos muito giros com Play-Doh para vocês. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.